Isso aqui foi até uma ideia da minha filha, minha filha é ginecologista também, e eu comentando com ela, falei assim, poxa, o que eu levo num presente inútil? Eu falei assim, ah, já sei o que você leva, dá isso aqui pra ele, tá aí ó, ideia da Débora, minha filha, vamos ver se você gosta, vamos ver. Ajuda aí, Lênin. O que será que é, hein? Ô, Fabi, o que será? A Fabri aqui? Passa amor, passa amor, ela sabe. Fabi, Fabi, Fabi sabe o que é, né, Fabi? Meu Deus, cara, eu nunca vi um negócio desse, mas eu imagino pra que que seja. Ô, Lênin, dá pra ver direito ou não dá, né? Cara, dá. Será que é pra fazer, tipo, enfeite em bolo, não? É, deixa aí nos comentários, olha, o que que pode ser pra, tipo, abrir, né, uma fenda na parede? Exatamente, olha só. E tem uma, aqui, parafusa. Você vê, você vê, Vilela, o que que as, como as mulheres sofrem, né, todo ano, todo ano, vão passar por um exame, porque o problema é o seguinte, os órgãos genitais da mulher são pra dentro, pra dentro do corpo, elas não veem, não é como o homem, o homem vê os órgãos genitais dele durante, vai no banheiro, ele vê duas, três, quatro, cinco vezes por dia, a mulher não. Exato, tem um que, tem um que tá me mostrando aí. É, não deve, né, mas... É, o Paquito aqui, de vez em quando, ele tá sem calça aqui, né, ficando aí pelo... E a mulher não, ela precisa ir ao ginecologista, porque é engraçado, eu vou te falar uma coisa que você não deve saber, mas a mulher, ela, a vagina da mulher tem aproximadamente sete centímetros, é lógico... Mas o que que é isso? De profundidade, de largura... De profundidade. Ah, é? É lógico que ela amolda, né, ela tem efeito de mucosa e músculos em volta dela, então, ela amolda, tanto que sai a cabeça de um nenê, que tem dez centímetros. Nossa, ela é absurdo isso. Então, mas ela tem sete centímetros, muito bem. Mas é, dividindo a vagina, no comprimento, em três partes iguais, a mulher só sente a parte externa, o terço externo, o terço que dá pra fora do corpo dela. O terço pra fora? Os dois terços que estão dentro, então imagina um tubo, imagina um tubo, ela só sente o que está pra fora. Vamos, vamos. Melhor, porque eu tô... Vamos desenhar. Vamos desenhar. Vamos desenhar. Que cor você quer? Azul? Azul. Azul aqui, vamos lá. Vai ficar bom assim. Então, vamos supor, tá aqui, ó, isso aqui é a vagina, aqui é o colo do útero, né? Não, isso não é uma vagina não, doutor, desculpa, eu já vi. Você tem que ter imaginação, né? Aqui, ó, tá lá, tá lá. Tá bom. Então, aqui é a entrada da vagina, aqui estão os grandes lábios, certo? Aqui é o colo do útero, então aqui tem o útero, tá aqui. E aqui é a vagina. Ela só sente essa parte aqui, ó. Ela não tem sensibilidade. Isso é interno. Interno. Ela sente, por exemplo, se você pegar uma pinça e beliscar aqui, ela vai sentir dor. Aqui não. Aqui não sente. Tanto que a mulher, às vezes, faz cauterização aqui no colo do útero. Sei. E ela não sente nada. Pode sentir uma cólicazinha porque contrai o útero, mas ela não sente. Então, essa área aqui, ela não tem sensibilidade. Entendi. Então, às vezes, pode estar tendo uma festa aqui e ela não tem, e ela não sabe. Caramba. Tem uma ferida aqui e ela não percebe. Então, por isso que ela precisa, eu ginecologista, usar esse aparelhinho que eu te dei. Ela pode não sentir, mas tem alguns efeitos que podem alertar. Sim. Secreções ou sangue. Sim, encorrimento, sangue e tal. Se ela tem um tumor aqui, ela pode ter um sangramento. Mas pode também passar despercebido se ela não fizer exame. Pode. Exatamente. Por isso que ela precisa fazer exame. E isso daqui é para abrir isso daqui um pouco mais. Para abrir, exatamente. Mas aí mete uma luz lá dentro. Porque o nosso organismo mete uma luz lá dentro. Nossa, cara. Assim mesmo? Você vê que tem uma estrutura aqui. Olha, você está vendo que tem isso aqui? Isso aqui é exatamente para colocar uma luz, uma fonte de luz aqui. É, aqui. Encaixa aqui. Ah, tá. E aí ilumina toda a região interna da vagina. Caramba. Interessante, né? Agora, nós fazemos esse espéculo descartável. Antigamente, esse espéculo era de alumínio. Gelado. Então, além do desconforto, tinha temperatura. E uma das coisas que mais incomodavam a mulher... Imagina você fazer um exame ginecológico na Inglaterra em dezembro. Ou aquele espéculo parece um picolé. Gelé. Um sorvete. Então, é muito desagradável. E as mulheres reclamam demais desse exame. Hoje mesmo, uma paciente falou, mas doutor, não é possível. Eu venho aqui faz 27 anos. Como não evolui, né? E como é que não evolui? E ele falou, não tem jeito. Você precisa olhar. Você precisa olhar dentro da vagina. Você precisa enxergar o colo do útero. Você precisa fazer o papo anicólico. A mulher fala assim, se fosse difícil assim, homem, os caras já tinham descoberto mais tempo. Como é que a mulher fala? Mulher, dane-se, né? Mulher, tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri